Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo anterior nós vimos como rodar mais de uma cópia do mesmo MetaTrader no seu computador. E neste vídeo nós iremos ver como replicar as ordens de uma cópia do MetaTrader para outra cópia do MetaTrader. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a página da FX Blue e na página já estará na parte dos aplicativos. O aplicativo que você vai usar é o FX Blue Personal Trader Copier. Ele tem a versão tanto para o MT4 quanto para o MT5. Nesta página aqui da FX Blue você vai ter acesso também a outras aplicações. Aqui nós vamos usar o Trader Copier para o MT5, pois nós estamos utilizando o MetaTrader 5. O download dele é gratuito, basta você fazer um cadastro no site e você vai poder fazer o download do seu FX Blue. Ele vai baixar compactado e basta você descompactar e acessar a pasta do arquivo. Um pequeno detalhe é que este instalador tem validade. Então se você baixar ele depois de um tempo de tentar rodar a instalação, ele vai pedir para você baixar o novo instalador. Então estou com ele aqui baixado, vamos dar dois cliques para rodar a instalação. Então ele vai abrir a tela do instalador. Aqui na tela do instalador você vai escolher em quais instalações do MetaTrader você quer colocar o seu FX Blue Personal Trader. Então aqui eu vou selecionar as instalações do MetaTrader e vou clicar em Install. A instalação é bem rápida, basta agora clicar OK. Vamos fechar aqui a pasta e eu vou abrir então as duas cópias do MetaTrader que nós fizemos no vídeo anterior. Vou abrir a cópia 1 e a cópia 2. Então eu vou deixar aqui na esquerda a cópia 1 e na direita a cópia 2. A cópia da esquerda vai ser a que vai enviar as ordens e a da direita a que vai receber as ordens. Para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos apenas colocar o FX Blue para rodar nas duas cópias. E no próximo vídeo eu entre em mais detalhes sobre a configuração dele. Então aqui na janela da esquerda, que é a janela que vai enviar as ordens, nós vamos aqui em Consultor Expert. Nós vamos ter o Sender e o Receiver. O Sender é o que envia e o Receiver quem recebe. Então nós vamos arrastar o Sender aqui para a janela do gráfico. Nós vamos marcar a opção Permitir DLL, aqui em Independências. E aqui em Comum nós vamos marcar Permitir Algo Trader e marcar Permitir Modificação nas configurações dos sinais. E vamos clicar OK. Você vai clicar aqui para deixar o Algo Trading habilitado, ele vai ficar verdinho. E aqui na janela da direita, que vai ser quem recebe, nós vamos colocar o Receiver. Então nós vamos arrastar o Receiver para o gráfico. Em Independências, vamos marcar o Permitir DLL. Aqui em Comum, nós vamos deixar as duas opções marcadas. Permitir Modificação nas configurações dos sinais e Permitir Algo Trading. Vamos então clicar OK e o Algo Trading também precisa estar habilitado, com o símbolo verde. Para saber que está rodando, nas duas janelas, aqui em Last Heartbeat, vai estar mostrando a data e a hora. A data e a hora não é do seu computador e sim a da corretora. Nós podemos então minimizar essas duas janelas que ficaram azul, pois elas vão apenas funcionar para receber e enviar os sinais. E vamos então utilizar a janela do gráfico. Eu estou aqui com o gráfico do USDJPY e basta então abrir qualquer ordem aqui no Sender, para que o Receiver copie essa ordem. Então eu vou executar uma ordem de venda e assim que ela foi aberta aqui na janela esquerda, ela também foi aberta na janela direita. Você pode observar que existe uma diferença no volume e essa parte eu vou mostrar no próximo vídeo. Você pode definir o Take Profit e o Stop Loss e ele vai ser replicado para a janela do lado direito. Eu vou abrir aqui o gráfico do USDJPY para que a gente possa ver que é replicado. As modificações que eu fizer aqui na esquerda serão replicadas para a direita e fechando a ordem na esquerda, ele também fecha na direita. Vamos abrir então mais uma ordem, mais uma ordem de venda, também foi replicada. Vamos definir aqui o Stop Loss e o Take Profit e também foi replicado aqui para a direita. E é isso pessoal, esse é o FX Blue Trade Copier. Ele serve para que você replique as suas ordens, você pode ter mais de uma cópia do MetaTrader, contas em corretoras diferentes e querer replicar as suas operações. Isso é muito útil também quando nós viermos a falar de mesa proprietária, que permitem que você tenha até 3 contas. Então você pode ter uma conta onde você vai fazer a sua operação e replicar para as outras duas contas. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre as configurações do FX Blue Trade Copier. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.